Olá amor! Oi gente, hoje eu vou fazer um purê de batata, aí já fiz o estrogonofe, frango e fiz um arrozinho bem branquinho para a gente comer, bem soltinho, bem soltinho, o arroz, aí aqui é o macarrão, e daqui a pouco vai estar pronto, o purê de batata, aqui é só o leite que eu estou preparando primeiro para colocar, aqui é o feijão preto, feijãozinho preto, aí a batata foi me botar aqui dentro para começar a mexer, entendeu? Continuando. Aí eu botei a batata já, já estou mexendo com o fuê para poder machucar bem, machucadozinho, batata mesmo, viu gente, né, aquelas que aquelas massinhas já prontas não, assim, que tem a massa pronta já, mas só que eu estou fazendo com batata também. Tradicional. Deixa eu ajudar aí, ó. O meu estrogonofe eu não boto, eu não boto massa de trigo, eu boto com batata também, vai ficar bem cremoso. Hummm. No estrogonofe tem gente que bota massa de trigo, mas eu não boto, eu prefiro botar batata, eu condeno a batata, depois eu boto dentro do estrogonofe, que é o purê de batata, já estou botando a batata para poder já ficar no ponto. Foguinho baixo para não pregar. Foguinho baixo para não pregar, viu? É isso aí galera, a deda está cozinhando aqui para nós. Tá bom gente, tchau, viu, bom final de semana para todos. Estima no canal aí, dá um like. Inscreva aí no meu canal, um like. Compartilhe. Quando estiver pronto, nós estiver almoçando ou vamos ficar vocês. A gente bateu umas fotos, já está pegando consistência já. Tá bom, tchau cheiro, cheiro da família. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.